Cumprimentar o vereador Ito, primeiro secretário, conduzindo os trabalhos nesta tarde, colegas vereadores, vereadoras, quero cumprimentar o pessoal que está aqui na plateia. Quero iniciar o meu pronunciamento nas comemorações de 71 anos da Biblioteca Pública Municipal, uma jornada literária de 71 anos de sabedoria, conhecimento, aprendizado e encantamento. Nós temos uma foto, e é importante até para deixar esse registro aqui, não tive a oportunidade de participar, mas a minha assessoria estava presente, nos representando, são 71 anos inspirados em leitores, o vereador Beltrame, que a V. Exª assumiu hoje, parabenizar também, seja bem-vindo, a literatura ao alcance de todos. Isso é importante, valorizar a professora Sueli Petri, que tem um conhecimento histórico da cidade do Bumenau, então quero aqui, mais uma vez, parabenizar. Não poderia também deixar de estar trazendo nesta tarde, tive a oportunidade de participar ontem, da reunião do CONSEG, Conselho de Segurança do Grande Garcia, também temos uma foto ali, o Aria Importante, para a gente compartilhar com você, que está em casa nos acompanhando, reunião essa que aconteceu ali no Centro Social Urbano, na sala do Grupo do AA, onde teve o Intendente Distrital Juliano, teve a Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, o Ayrton, que é o presidente do CONSEG ali da região do Grande Garcia, e ali, ouvindo a nossa comunidade, inclusive, quando se trata de segurança, o vereador Gustavo, não se trata só de segurança pública, e sim também algumas ações na questão de mobilidade, na questão de lazer, vários assuntos colocados ali na reunião, e algumas demandas que o Executivo nós conseguimos realizar através de uma solicitação nossa do gabinete, que é a reforma da Praça Getúlio Vargas, colocada ali nessas reuniões do CONSEG, o vereador Beltrame, importante essas ações que realmente a comunidade hoje vê com outros olhos, a atenção do Executivo com relação, não só na região do Grande Garcia, que algumas obras já estão finalizadas, outras iremos entregar, inclusive a ponte da Rua Anchieta, logo, logo, iremos entregar, a ponte do Mirelo, o Corredor Estrutural Sul, várias ações estão acontecendo, o vereador Diagno Azato, eu também quero aqui agradecer ao vereador Alemão, que cedeu dois minutos para mim, poder trazer essas demandas para a comunidade, que é importante. Então, esse laço entre CONSEG e o nosso gabinete, é importante que o nosso gabinete, os 15 parlamentares, é importante essa ligação com os CONSEG, aproximando cada vez mais o legislativo da comunidade, esse é o nosso papel, ontem tivemos a oportunidade, e uma das demandas que também eles sentem a falta de um representante da Polícia Civil, o delegado Marquette, o vereador delegado Marquette, assumiu hoje, que não tem mais hoje, o Neves se aposentou, e a comunidade sente essa carência. E também, o senhor Adhemar, que está aqui também prestigiando, a falta também de um representante da agenda de trânsito, SMTT, também é importante, nós iremos aqui conversar com o Martinez, toda a equipe, que tem um representante, nos consegue, que é importante, inclusive, de estar ouvindo a comunidade nessas reuniões do CONSEG, inclusive ações essas que muitas foram já trazidas e resolvidas pela comunidade. Hoje, na parte da manhã, tive a oportunidade de tomar um delicioso café, café com o grupo de convivência dos idosos, o grupo da melhor idade, também temos uma foto, compartilhando história, sorrisos, momentos especiais do café do grupo dos idosos da melhor idade, que é, eles se encontram ali na Associação de Moradores Santa Terezinha, inclusive a Dona Zenilda, seis horas da manhã, seis e meia da manhã, o pessoal já se encontra ali, inclusive, empolgados, porque esse é um papel bacana, são os senhores de 80, 90 anos, que vão ali, conversar, tomar um café, jogar uma bote, jogar uma canasta, jogar um dominó, é importante essa confraternização, além disso também, que o grupo realiza vários passeios de outros municípios, também, saindo um pouquinho da região de Blumenau, indo mais próximo aí da nossa região. Então, é importante valorizar a Dona Zenayde, inclusive, ela foi ali, nos dá um abraço, inclusive, o marido dela passou por uma cirurgia muito séria, inclusive, mas tivemos a oportunidade de tomar um delicioso café com todo o grupo ali, do grupo Unidos da Melhor Idade. Hoje, na parte da manhã, o vereador Gugu, também, nessa tarde, trouxe aqui a inauguração da unidade do Cine, na Casa Rosa, olha só como importante, o vereador Diego, o vereador delegado Marquete, inclusive, as reuniões itinerantes, esse é o nosso papel, de estar mais próximo da comunidade. E a Casa Rosa, justamente, ela vem, ela vem justamente para trazer a comunidade mais próximo da Casa do Povo, do Legislativo. Então, aqui, eu quero parabenizar a mesa diretora, através do presidente Almir, toda a mesa diretora, os 14 vereadores, tiveram um papel importante, inclusive, eu fui ali hoje, casa cheia, as pessoas procurando emprego, seguro-desemprego, então, olha só que bacana, dando essa oportunidade, tomara, eu creio que, oxalá, a imprensa vai falar desta casa. Coisa boa, importante, valorizar, trazendo serviços para a comunidade, inclusive, estive conversando com o presidente Almir, outros serviços também serão oferecidos aqui na Casa do Povo, que esse é o nosso papel. E a sessão itinerante vem ao encontro da comunidade e aqui não está sendo diferente. Hoje, com essa entrega da Casa Rosa, eu quero mais uma vez aqui parabenizar a esta casa por esta iniciativa e também parabenizar os 14 vereadores. Obrigado.